Eu sou do Instituto Federal Mosquitos das Canelas Sicas Estou fazendo aqui uma entrevista falando sobre a política do Brasil Quem você acha que vai ganhar? Nós temos aqui Fernando Haddad e nós temos aqui Bolsonaro Você vai votar em quem? Vou votar no Bolsonaro, porque o Bolsonaro é o futuro do Brasil É Bolsonaro Já ganhou, já ganhou, já ganhou É Bolsonaro, porque Bolsonaro, ele não é corrupto Bolsonaro é o futuro do Brasil Nós temos aqui também mais um eleitor E você, para presidente, você vai votar em quem? Eu como sou um brasileiro Não quero votar no Bolsonaro não Porque o pessoal fala que diz que ele aí é doido aí, homofobia, sei o que Mas tanto o pessoal vê o negócio de roubar o PT aí Eu não vou votar mais no PT não Vou votar nele aí, porque só tem dois, eu vou votar no PT Chega de PT, mas agora eu vou votar no Bolsonaro Não tem um nem outro Eu vou votar agora no Bolsonaro, agora me converti E abrir meus olhos, vou votar no Bolsonaro Que esse pior que tá no fico, que já tá bagaceiro Pra acabar logo, deixa logo, já acaba logo tudo E vai passando mais um aqui pra entrevista aqui E você, você é quem? Eu sou quem? Eu sou o Capitão Silva Lima Que moro na rua Timon, capital da rua 100 É bem esse nosso quebrado Os nossa programação normal para transmitir o horário eleitoral gratuito Obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos E dentro de 10 minutos, Jornal Hoje